Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série de Arque Abyss. Hoje nós temos aqui duas missões, ou três até, muito importantes pra nossa série, gente. Além de resgatar alguns presentes que a galera deixou por aí. E galera, muito obrigado aí pelo apoio de todo mundo, tá? Vamos lá, gente. Sem mais delongas. Ó, tem que tomar cuidado com esse cara aqui, gente. Mas eu vou mostrar pra vocês que hoje esse cara aí vai parar de crescer pra cima da gente, porque nós temos aqui no nosso time uma criatura chamada Lomiga, que é absurdamente fora do comum, galera. Isso aqui é outro nível, tá? Vamos lá. Eu não vou nem perder tempo farmando... Não, na verdade eu vou dar uma farmadinha de leves, daí eu vou upar ela. Porque a gente precisa dela muito forte pra ela mostrar tudo que ela pode, tá? Detalhe, galera. Detalhe, hein? Nossa, caramba, o ataque dela pega longe. Eu tô com um pouco de medo desse cara, mas vamos lá, gente. Ó, o ataque dela é lento, gente. É bem lento, mas a gente tem que saber usar ela, ó. O ataque mais forte que ela tem é esse daqui, ó. Eita, pega. Eita, pega. Nossa! Nossa, gente! Ele quase me matou! Ele quase... Eu achei que nós iam morrer. Meu Deus do céu! Ó, viu como... Não dá, gente. Eu preciso recuperar aqui e já... E já vamos pra cima, tá? Ó. Eu vou aumentar um pouquinho da velocidade de movimento. Ela não vai ficar full dano, gente. E eu sei que vocês estão pensando aí, até eu pensei comigo mesmo. Yoshi, tá maluco? Vai com calma, parça. Vai com calma. E não só isso. Vamos dar imprint na nossa criatura, gente. Porque daí ela reduz o dano recebido também. Eu não sei se ela recebe imprint, mas vamos tentar pelo menos. Beleza? Ó, lembrando, ela não tem imprint, né? Ih, caraca! Mais uma coisa... Ih, eu tô sem elemento aqui. Caramba! Tá, tem algum que tem elemento? Tem. Esse aqui vai ser você mesmo. Na verdade, gente, eu coloco três coisinhas aqui. Que é simplesmente pra... Pra gente dar o pulso mais rápido, né? Com um só a gente conseguiria. Mas assim é muito mais rápido. É, se eu vou achar o elemento. E é isso, né? Ó. Esse aqui tá no cooldown ainda, vamos ver. E aí, Lomiga? 60%, ótimo. Tá no cooldown. Mais um. Codown. 60%, provavelmente agora vai pra 80%. E finaliza aqui, né? Vamos ver se é isso mesmo. Não tenho certeza. Aê, galera. Recuperou a vida. Afinidade 100%. O que significa afinidade? Pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe. Mas enfim, vai aumentar muito o dano dela. Quanto? 30% e 30% de dano recebido. Tudo isso porque ela gosta da gente, hein? Que coisa de louco. E, galera. Claro, a gente já upou aqui muitos pontos em dano. Não é uma criatura que tem, assim, a vida absurdamente surreal, galera. É uma vida, assim... Até baixa, por assim dizer, gente. Porque é 8 milhões, tá? E tem criaturas que dão mais do que isso de hit. Teoricamente, seria hit e kill nela. Ó, o cara tá vindo de novo. Tem que tomar cuidado de qualquer forma, né? Nossa senhora, gente. Tá. Ê. Recuperei, recuperei. Mano. Ele matou minha Lumiga, mas eu consegui recuperar. Eu não entendi como que ele me deu 8 milhões de dano. Eu, sinceramente, não entendi. Caraca, galera. Que loucura é essa, mano? Ele deu um primeiro hit de 140 mil, né? Aí, beleza. Cara, mas foi por pouco que a gente não perdeu ela, hein? Ó, ela tá com a vida mais ou menos aqui. Bixi. Bixi, galera. O que eu vou dizer pra vocês, né? Complicado essas coisas, hein, parça? Nossa senhora. Cara, ele deu basicamente um hit de 5 milhões? Surreal, gente? Assim, não dá não, hein? Quero isso aqui de volta. É, Lumiga. Tu é forte, mas também não é invencível. Esse é o ponto, galera. A vida dela não é aquelas... Sai fora, cara! Sai daqui, meu irmão. Ó, talvez morra de novo, né? Mano, o bicho não morre, velho. Credo. Ó, cento... Na verdade, ele dá o hit de 134, gente. Mas ele dá muito mais. Não entendo, gente. Que desgraça é essa, mano? Deixa eu ver a vida desse cara aí. Mano, esse cara aqui... Não, esquece, Lumiga. Nem queira tretar com ele. Esse cara aí é... Ele joga sujo, tá? E esse negócio aqui não tá recuperando nada, velho. 10% só. Enfim. É a vida, galera. Fazer o quê, né? Lumiga, tu é boa? É boa. Eu vou esperar pra ela... Recuperando vida sozinha. Acho que ela é mais rápida. Só que a gente precisa de carne. Mas eu tô meio traumatizado com esse maluco. Eu vou lá pro outro lado, gente. Ela é forte, tá, gente? Ela não é ruim, não. Esse cara aí é fora da curva. Ah, que susto. É o boneco ali. Vamos matar as criaturazinhas gold. Que a gente ganha mais. Recuperar essa vida aí. Ó. Esse ataque aqui é bem tosco, né? Ah, mano. Só porque eu falei gold, ó. Ali já apareceu um abismo, né? Essa área é bizarra, gente. Mas hoje a gente vai fazer... Ó, estego old. Fala sério, mano. Só porque eu queria um negocinho mais tranquilinho. Um negócio que hoje aqui tá fogo. Bom, vamos lá. Lomiga, eu sinceramente esperava um pouquinho mais dela, gente. É a vida, né? Mas hoje eu quero fazer, como eu falei, uma criatura que... Essa sim, ela é surreal, tá, gente? E não vou dar... Não vou fazer muito suspense, não, tá? A criatura que eu quero domar hoje é o Cavaleiro. Muitas pessoas talvez já conheçam, mas está aqui ele. Ele é esse cara que é o Black King, o Cavaleiro Negro, né? Porém, a gente precisa de um Grina Token, gente. E eu já tive Grina Token, só que o que acontece? Eu já usei e a gente pode craftar mais um Grina e matar ele. Grina é aquele Rex, né? Que eu inclusive nem domei, nem sei se eu quero domar. Mas vamos matar ele rapidinho. Eu queria muito usar a Lomiga pra matar ele. Mas, cara, ela está demorando aqui pra recuperar um pouco a vida. Ah, entendi. Cara, olha aí, ó. Fazendo ela comer carne, a gente recupera... Não tão rapidamente, mas recupera a saúde dela, ó. Então é isso. Eu acho que ela é muito capaz, sim, de conseguir matar um Grina com certa facilidade. Mas eu não posso me dar o luxo de ir com a vida dela baixa, tá, ó. Então tem que deixar ela recuperar um pouquinho da comida. Aí ela recupera... E eu vou esperar, galera. E tem essa poçãozinha. Se eu não me engano, essa poção aqui consome comida, gente. Então não adianta muito ficar usando a poção sem... Sem ter comida ali, né? É isso. Vamos esperar. Cara, o som das passadas dela é muito legal. Pessoal, tudo certo? Agora, teoricamente, eu já consigo encarar o Grina. Mas eu quero pegar uma região tranquilinha, tá? Não quero ter dor de cabeça aqui. Olha quem está aqui. Bom, uma bela criatura pra eu testar aqui habilidades. Vai. Olha aí, gente. Ela é bem forte, tá? Só que eu não posso testar com criatura mais forte do que eu. Esse ataque também é muito bom. E... Tá, antes da gente enfrentar o maluco aí que eu falei... Ó, tem um outro ataque. Ah, esse ataque aqui eu não testei ainda, velho. E esse ataque parece ser bem promissor, hein? Vai. Ó, tem um roxinho ali. Eu vou pra cima dele, hein? Ah, 3.800. Hum... Puts, velho. Que perigo. Ó, um epic. Eu vou dar o primeiro ataque lá. Foi. Ó. Não pegou nele. Ou não pegou direito, né? Não sei. Vai de novo. Vai. Pegou. Pegou e matou. Pegou e matou. E a vida dela ficou tranquilona, né? Ó, ali tem um arqueiro ali embaixo. Nenhuma região é full segura, né, gente? Mas tinha esse outro ataque que eu acho que valeria a pena a gente testar. Ahn... Uma Wyvern? Talvez. Ai, caramba. Eu vou morrer. Ai, me desmontaram ali, gente. Tinha um verme ali. Literalmente um verme, tá? Que me desmontou. Ô, regiãozinha, hein? Caramba. Vamos lá. Pega os itens e corre, maluco. Ó, agora surgiu um carno, um miffy aqui. Seria legal a gente encarar. Ó, o problema é que o Wyvern, gente, ó... Acho que a melhor coisa é a gente pegar ela na Pokébola aqui. Que ela tá de boaça. Ela não quer guerra com ninguém. Mano, meu personagem tá muito rápido, né? É isso, gente. Eu resolvi vir aqui pro deserto, porque aqui é uma região mais tranquila. Não tem... Quer dizer... Dependendo da onde a gente for, né? Mas geralmente aqui não tem tanta loucura. Cara, dependendo do ataque, ela dá 3 mil de dano, gente. Isso que eu não tô entendendo muito bem. Por que as vezes ela bate tão pouco e as vezes ela bate muito, ó? Por exemplo, aqui... Vamos testar um outro ataque. Tá dando 3 mil, ó. 3 mil... É pouco, né? É bem pouco. O ataque normal dela é lento. Isso aqui me incomoda um pouco, tá? Porque não dá uma agilidade tão boa pra farming. Ó, esse é um outro ataque. Ué? O que é isso? Deixa eu ver de novo. O que que ela faz aqui? Ela aponta... Ah, tá. Vai. Vrau. 3 mil. Estranho, gente. Estranho. Em algumas criaturas elas dão cento e poucos mil. Em outras elas dão 3 mil. É, no mínimo, muito estranho. Tá, eu vou seguindo por aqui tomando muito cuidado, gente. Que a linha aqui do deserto, ela é um pouco tênue entre está fácil ou está muito difícil, tá? Porque pode aparecer do nada uma criatura simplesmente que me dê um hit kill aqui. E óbvio que eu não quero isso. Ó. Estranho Bird aqui é perfeito pra testar, ó. Legend. Cara, por que que você tá dando dano baixo agora? Eu não entendi, galera. Sinceramente, eu não entendi. Tem horas que ela tava dando um monte de hit de 100 mil. Agora tá dando um monte de hit de 3 mil. Ah, eu acho que eu tava usando o ataque errado. Não, 3 mil. Olha isso. Ué. Isso é muito esquisito. É muito... Ó, tem um gold ali. Se bem que... Enfim, né? Vai. Tem alguma coisa que muda? Não entendi, gente. Eu tô bem confuso, tá? Essa aqui é a grande verdade. Tô até com medo de spawnar o Grina aqui com ela, gente. Porque se ela não der o dano que eu tô esperando... Não sei se rola de matar o Grina. O Grina é meio embaçado ainda, né? Caraca, doido. Tá, ó. O ataque do pesaço, beleza. Ele dá 120 mil. A gente não esperava menos do que isso, certo? Certo. Agora. Esse ataque aqui, ó. Cara, não tô entendendo. Tá entendendo, meu. Vai de novo. Vai de novo. 4 mil de dano. Não tá matando um Terror Bird Silver, gente. Tá dando torpor. Que bizarro isso. O ataque normal, vai. Não, nem vai, né? Nem vai, né? Outro ataque aqui, ó. Será que tem que estar bem na frente dela? Eu tô bem confuso, gente. Desculpa por isso, mas... Realmente não tô entendendo. Ó, aqui na frente dela, ó. Vai. Não faz sentido. Ah, quer saber? Eu vou spawnar o Grina aí e vamos testar nele a parada, velho. O Grina vai ser o nosso termômetro. E eu vou jogar ele aqui, gente. Porque se der ruim, eu tento me jogar na água. Tento fazer alguma coisa assim, tal. 3, 2, 1. Foi. Vem, Grina. Cara, eu tô com insolação. Agora que eu vi. E aquele carna ali. Um carna alfa normal. Ó. Esse ataque é um ataque também comum. Não era pra dar 3 mil. Não era pra dar muito mais. Ok. Só vou aceitar. Eu acho que 3 mil que ela tá dando aqui, ó. É um dano de pancada, gente. Na verdade, o dano do... Daquele negócio... Cinza ali, que seria o dano dela. Não tá pegando nas criaturas. Eu acho que é isso. Tá? Ó, Grina. 10 milhões de vida. Foi, ó. Ó, ó, ó. Ah, é isso mesmo, gente. Ó. Ela dá 2 milhões e pouquinho. Não é muito, galera. Não é muito, tá? Pra um ataque que é um pouquinho lento. Não, não tenho que me preocupar muito com Grina. Vou dar um outro ataque agora. Vamos ver. É tão bom quanto não é milagroso também. Tudo meio igual, gente. Então, assim, Lomiga é boa? É muito boa. Mas não é uma criatura que dá 100 milhões de dano, né, gente? Agora, a que a gente vai domar agora talvez seja, tá? Então, eu vou esperar um pouquinho pra sair essas plantinhas aí que machucam. Boa, saiu. Aqui não veio nada de bom. E provavelmente o token do Grina está aqui. Beleza, gente. Vamos voltar. Agora, galera, é o seguinte, ó. Com esse recurso que a gente pegou, principalmente com o token Grina, a gente vai poder fazer o tal do Cavaleiro que esse maluco aqui, ó. Dá pra fazer? Dá. Só que eu não sei. Deixa eu ver uma coisa. Essa aqui, teoricamente, é a versão spawnável dele. Ou domável, né, no caso. Então, depois disso, a gente vai poder fazer algumas peças de armadura que vão dando upgrades pra ele. E ele fica muito forte, tá? Eu acho que é mais ou menos assim que funciona. É... O nome dele é Black King, pessoal. E é claro. Nesse caso, eu vou usar... Deixa eu pensar... O meu grifim pra tentar dar torpor nele. Só que antes disso... Grifim original, claro, né? Eu vou usar ele pra fazer uma limpa aqui, ó. Tem um carno alfa. Morre. Cadê aquele maluquinho que tava aqui, véi? Toma. Esse rex aqui? Já era. Era o maluquinho da lança que tava aqui, véi. Sumiu, né? Covardão. Mentira, ele tá aqui, ó. Surgiu um outro bichinho aqui também. Ah, que isso não me pega, rapaz. Sai pra lá. Olha lá, ele matando o rex ali. Ele é tão pequenininho que eu nem vejo ele direito. Mas eu já destruí ele. O que sobrou aqui era aquele bicho que veio pra cá, mas também já era. Beleza, gente. Não tem muito mais o que falar. Vamos simplesmente soltar esse cavaleiro. Hum... Agora que eu vi que eu tô sem flecha. Ah, tá. Eu vou considerar... Que eu não preciso de muita flecha, será, gente? Ah, vamos, vamos, vamos. Pior que eu preciso pegar sabe o quê? Fibra. Tem bastante fibra aqui, ó. Corre, mano, que esse cavaleiro dá uma porrada no meu grifinho. Eu acho que... Eu acho que dá ruim, hein? Pega a fibra! Aí, eu acho que já tem o suficiente pra gente fazer umas flechinhas. Eu não sei se a gente vai precisar, pessoal, dar porrada nele, né? Ali com a escopeta ou não pra dar torpor. Espero que não. Vamos lá. Cruzem os dedos. Bora. Eita, pega... Hum... Precisa, gente. Precisa. Ai, caraca. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Putz, velho. Será que ele dá torpor no grifinho? Galera, eu vou tentar chegar... Ai, caramba. Que susto, cara. Caraca, galera. Que incrível. Não! Nossa senhora, o grifinho é tanque, galera. O grifinho é demais, né? Cara, que cavaleiro da hora, mano. Olha essa batalha. Que incrível. Cara, não imaginei que eu vou ter que dar tanta porrada assim nele. Sérião. O grifinho tá tankando, gente. Por enquanto, tá? Ó. Eu não vou parar de tirar nele. Eu não sei porque ele tá recebendo tanto pouco dano assim, né? Mas ok. O grifinho tá começando a apanhar. O grifinho quer saber? Nossa senhora, cara. Eu tô com medo, gente. Eu tô com medo. Grifinho, recupera aí. É. Eu vou ter que sair. Dar uns tiros nele. Ó. Ai! Se esse treco entra pra cá, velho... Nossa senhora, velho! Lascou. Gente, olha isso. Olha o céu como é que fica quando a gente enfrenta essa criatura. É muito louco, né? Cara, eu vou usar o grifinho mais um pouco, gente. Mais um pouco, tá? Cadê ele? Tá. Vamos lá. A gente pega o outro grifinho ali e tá tudo certo também, né? Só pra constar ainda não dá pra dar pro Torpor. Não. Tá. Meu Deus, cara. Ele empurra ainda. Que xarope, mano. Que xarope... Olha, esse ataque é demais, gente. Eu só espero que eu consiga dar esse ataque quando eu domar esse bicho aí, velho. Só isso que eu quero, tá? Grifo, aguenta mais um pouco. Pra gente chegar um pouquinho abaixo da metade da vida, gente. Eu vou trocar, tá? Ó. Caraca, galera. Que batalha, hein? E o grifinho original, olha, a gente tá de parabéns, mano. Tá tancando muito, cara. Tancando muito. Eu precisava de uma outra criatura, gente, que não fosse um voador. Mas que servisse, assim, de montaria também. Se alguém tiver uma ideia aí pra mim, eu agradeço, tá? Galera, eu vou pegar o outro grifinho lá, que é o Tabu. Eu acho que ele tem mais vida do que esse. Tô com medo de realmente perder esse grifinho, galera. Não dá não, tá? E a gente continua. Tivei com 87 milhões. Ih, tem menos, gente. Peraí, esse cara foi upado? Cara, ele foi upado. E agora? Tá, o que eu posso fazer também aqui... Eu não sei se eu fiz as células, gente. Tá. Acho que eu posso fazer a célula do Silver. Fante de Silver. Eu tenho Fante de Silver. Ah, enfim. Ah, depois eu vejo isso. É, na verdade, eu vou ter que recuperar a vida desse grifinho, galera. Aí, o problema é que até a gente recupera, né? Mas demora um pouquinho, ó. Hum, é. Tem que alimentar ele. Vai demorar, gente. Vai demorar. Galera, eu acho que... Olha só. Eu acho que eu me enganei. Tá escrito ali, ó. Esse cara não é domável. É o que tá escrito ali, pelo menos. Eu acho que eu tenho que matar ele. E eu vou fazer isso agora, ó. Pra gente tentar spawnar uma versão domável dele. Agora que eu vi, cara. Porque não faz sentido demorar tanto pra descer a vida. Tá, pega. Vai, grifinho. Eu tô com o originale aqui, galera. O originale é muito forte. O originale é muito bom, cara. Não, sobe, grifinho. Não fica aí, não, velho. Aí dá ruim pra você a batalha, hein. Olha. Queime. Queime, cavaleiro. Ó. 3, 2, 1 e... Tu já era. Boa. Tá. Ele me deu um item, gente. Que é um coração. Agora que eu entendi tudo. Ainda bem que eu não fiquei perdendo muito tempo ali, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se tá no grifinho. Esse item aqui, ó. Ele não tem nenhum nome, né? Mas muito provavelmente... Esse item é o que usa pra gente spawnar ele. Aliás, pra fazer o seu item de teme. Como esse negócio não tem nome, ó. Não é aqui que faz, tá vendo? Aqui a gente só derrota ele. Eu desconfio que seja... Em alguma dessas aqui, gente. Será? Vamos ver. Eu vou botar aqui o coração. E ver se abre algum craft. Não, não é. Ok. Tomara que seja aqui. Se não, aí eu não sei. Ó, tem... Será que é o Black King? Não. De qualquer forma, joga. Vai. Não é aqui. E agora, mano? Agora eu me lasquei, hein? Pessoal, olha só. Eu acabei de colocar aqui. E são esses itens que eram nessa bancada mesmo. Não tinha visto o ovo aqui. Mas, enfim. Aqui tá o Black King. Eu tive que farmar mais esse item aqui. Até peguei um pouquinho a mais. E não vou mentir, galera. Usei o tabuzão aqui pra farmar ele. Porque a gente tem que matar aquelas criaturas que se chamam Dead, né? Aqueles seres humanos, humanoides, sei lá. Que são chatos pra caramba, tá? Agora, eu acho que vai ser muito tranquilo esse Temen, tá? Essa primeira etapa aí foi meio chatinha. E eu confesso que eu tava fazendo a rota mais difícil, né? Mas eu acho que agora vai ser de boa. Ainda mais que a gente tá com uma besta tabu aqui, gente. Essa besta aqui... Tabu não. Old. Então, assim, tá... Outro nível, tá? Outro nível de torpor aqui. O negócio tá insano. Vamos esperar ele aparecer aí, ó. E descer flechada, velho. Claro que talvez precise dar um pouquinho de tiro. Mas não vai ser aquela quantidade absurda que eu tava tentando... Eu tava tentando matar ele na escopeta, gente. Não fazia sentido, né? Mas vamos lá. Apareça, Black King. Eita, pega, galera. Nossa, ele é Miffy ainda? Hum... Tá. Já entendi. Ó. Olha a diferença, gente. Olha a diferença, ó. Ainda não dá. Já vira a diferença? Ó. Opa. Opa. Eu quase matei ele, velho. Calma lá, Yoshi. Calma lá, Yoshi. Eita, nós. Torpor. Tá liberado o torpor? Como é que é? Mano. Peraí, peraí, peraí. Ele começa a dar torpor, ele para. Ó. Caiu. Oxi. Mano, que aleatório, velho. Do nada começou a dar torpor, do nada caiu. Beleza. Beleza, beleza, beleza. É... Eu vou ter que fazer uma raçãozinha Miffy pra ele. E show de bola, galera. É o que a gente precisava, tá? E eu tenho um monte de fuente, galera. Eu tenho que reunir esses meus itens aí. O que é o fuente? Ah, eu tenho aqui, mano. Caramba. O fuente é a parada que a gente faz pra fazer as celas, tá? Um dragão ali rodeando a parada. Tomar esse cuidado. Cara, daqui eu já vou direto pro farm com ele. Olha o tamanho da espada deste senhor, galera. Ele é um senhor, tá? Oh! Ele tem evoluções, galera. Cinco extreme progressive fossils, tá? Eu tenho que ver onde que eu tenho esses itens. Porque isso aqui a gente pega matando o boss, gente. Ele evolui, cara. Que doido. Olha isso, galera. Que bicho maluco, né? Cara, que coisa de louco. Ele é lindo demais. E é claro que eu vou fazer esse farm com vocês. A minha meta é ficar upando ele também, tá, gente? Olha o que... Nossa, esse ataque é surreal, né? Ó. Espadão. O que mais você faz? Eita, pega! Olha isso, galera! Mano, eu vou sair e dar um rolê com ele sem medo de ser feliz, tá? Tem um carinha, um Parasauro Abyss. Excelente, galera. Por que eu gosto do Parasauro Abyss? Porque ele não revida. Ele tem muita vida, ó. Vral! Nossa Senhora, véi! Cara, eu tirei 6 milhões numa porrada aqui, ó. E vou continuar batendo nele, ó. Vai! Toma! É, esse deu 2 mil. Não é tão forte assim. Outro ataque. Vai! Aqui não tem ataque. A espadada é normal. Vai! Não pegou. Parasauro volta aqui. 7 mil. Esse não é tão forte. Ó. Nossa! Nossa Senhora! Esse é surreal, galera. Eu não pei... Eu ainda não pei ele, tá, gente? Não pei. 43 milhões. Vai! Nossa Senhora, galera! Que isso! Que isso, cara! Mano, o mais legal de tudo... É que a gente não precisa estar perto dele. Eu tô muito longe, ó. Esse é o ataque, gente. Tá. Tem um vermezinho ali que eu vou matar, ó. Só pra vocês verem. 300... Ó, daqui, ó. Daqui, ó. Nem tanto, né? Daqui, pega? É porque é meio subida aqui. Talvez por isso que não esteja pegando. Minha opinião, galera. Upa um pouquinho de velocidade pra ele alcançar criaturas que fogem. Tipo essa daí, ó. Mas não muito, ó. 135. Upa o dano dele. Só um pouquinho. Não muito. Vai. Vamos ver se aumenta. Ah, talvez esse dano não aumente, né? Com o aumento do dano. Agora eu não tenho certeza. Tá dando 180.000... 001, né? 001. Ó. O PXP. Esse é outro ataque, que não era o que eu queria dar. Mas tudo bem. Ó. 180.000, né? É o principal hit ali que ele dá. Vou upar mais um pouquinho de dano. Vai. Venha, Parasauro. Aumentou? Não, não aumenta, gente. Não aumenta. Então, talvez, seja uma grande ideia a gente upar a vida dele, né? Mais do que o dano. Não sei se é uma boa ideia, galera. Agora eu tenho que... Tinha que testar todos os ataques. Tá, pega, velho. Sai daí, sai daí. Caraca, velho. Coisa matou o meu Black King. Tô falando, galera. Upa a vida, eu acho. Upa a vida, mano. Tá, pega, velho. O bicho me destruiu aqui, ó. O bom dele é isso aqui, ó. Peraí, sai daí, carna. Sai. Sai. O bom é que ele ataca de muito longe, galera. Esse cara... Ah, ele é um old. Agora entendi o perigo. Matei. Ele ataca muito rápido. Você tá maluco, gente. Que... Que mentira que é esse cara, velho. Ele é muito forte. Mas, enfim, galera. Eu vou upar ele. Eu vou... Eu vou fazer cela. Eu vou upar. Eu vou fazer tudo pra deixar esse cara forte. E não vou upar mais ele aqui. Porque eu vou pensar se eu upo vida ou se eu upo mais dano nele. Eu realmente não sei. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Então, eu espero que vocês tenham curtido. Esse foi o Black King... Black King? Black King? Não. Não, Black Knight? Como é? Não, Black King. É isso aí. Um forte abraço. Valeu. Tamo junto e... Fui. É nóis.